Olá, companheiros e companheiras, espero que vocês estejam bem na medida do possível. Para alguns e algumas, feriadão, curtir, estar com a família, colocar as leituras em minisséries em dias. Para outros e outras, claro, é um dia de trabalho e por isso, não menos importante. Veja, eu quero compartilhar hoje, neste domingo, dentro deste nosso quadro de reflexão acerca da espiritualidade, uma leitura deste texto aqui, que é um texto que eu prezo muito, eu trago no coração. É um texto do Rubem Alves, o título é Pai Nosso, Meditações. Minha edição é uma edição mais antiga, é a quinta edição publicada pela Paulus. Veja, os livros, eles têm uma história, para o autor e a autora, claro, mas também para o leitor e leitora. E este tem uma história para mim também. Nós éramos cinco homens e dormíamos no mesmo quarto. E éramos, mais ou menos ali, vinculados a igrejas evangélicas ou a igrejas católicas. Mas, claro, nós com muito respeito, sempre, na nossa família. Um dia, meu irmão Daniel chegou em casa com uma fita cassete da banda Catedral. Eu imagino que você que esteja me assistindo, talvez, nem saiba o que é uma fita cassete. Mas, bem, ele chegou em casa, né, todo afoito. Vamos escutar isso daqui, vamos escutar isso daqui. E a gente desligou a TV, colocou ali no sonzinho e a gente foi escutar as músicas da banda Catedral. Olha, todos nós ficamos ali alegres e envolvidos com aquelas canções. E você sabe, então, todo mundo gostou. E você sabe que as músicas, elas nos chegam diferentes também. Elas nos tocam de maneira diferente. E eu me senti muito envolvido com algumas daquelas músicas. Depois, ali, daquele momento, a gente riu, brincou, ouviu as músicas. Meus irmãos, inclusive, estavam aprendendo a tocar também. E a gente era apaixonado por aquele tipo de rock, né, aquela música ali dos anos... Final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990. Pois bem, quando terminou ali a brincadeira, eu peguei um encartezinho da fita cassete. A época, tanto as fitas como os CDs que surgiram bem depois, eles trazem um encarte completo das músicas. Tanto a letra das músicas, quanto uma outra informação importante referente à música. E algumas daquelas trazem informações sobre Rubem Alves, né, dizendo que tinham sido baseadas na obra de Rubem Alves, o Pai Nosso. Daí, pronto. Esperei meu pai chegar do trabalho. Pai, ó, tem condições aí de pegar esse livro pra mim e tal? E era difícil nós termos acesso à literatura e a certos textos na nossa cidade. Meu pai ficou em silêncio, não disse nada. Mas depois eu fiquei sabendo, depois que eu ganhei, claro, o livro... Esse foi o primeiro livro de teologia que meu pai me deu de presente. Bem, eu considero um livro de teologia, de espiritualidade. E meu pai encomendou e eu sei que levou uns três meses pra o livro chegar. Ligaram pra ele, ele foi buscar. E aí, claro, eu o ganhei de presente. Então, este livro me traz uma recordação também muito, muito boa. E eu o trago no coração. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui a leitura de um texto deste livro do Rubem Alves. Nos próximos domingos, nós faremos mais leituras também sobre Rubem Alves e outras sobre espiritualidade também. O título é, Quando o Silêncio Cobre o Nome. Havia certa vez um homem que dizia o nome de Deus. Quando o coração lhe doía por uma criança que chorava. Ou um pobre que mendigava. Ele andava até a floresta. Acendia o fogo. Entoava canções. E dizia as palavras. E Deus o ouvia. O tempo passou. Voltou à mesma floresta. Mas não carregava fogo nas mãos. Só lhe restou cantar as canções. E dizer as palavras. E Deus o atendeu ainda assim. Um tempo mais longo se foi. Sem fogo nas mãos. Sem força nas pernas. Não alcançou a floresta. Mas do seu quarto. Saíram as mesmas canções. E as mesmas palavras. E Deus lhe disse que sim. Chegou a velhice. Nem floresta. Nem fogo. Ou canções. Restaram as palavras. E o mesmo milagre ocorreu. Por fim. Sem fogo ou floresta. Sem canções ou palavras. Só o mesmo infinito desejo. E o silêncio. E Deus tudo entendeu. Eu gosto muito dessa reflexão do Rubem Alves. Porque é uma reflexão sobre a vida. Como a vida vai se encaminhando. E ele utiliza. E ele utiliza, claro. De uma linguagem metafórica. Muito rica. Que às vezes nós não temos mais. Nenhum símbolos. Nem as atitudes. Nem as ações. Mas resta aquilo que é essencial. Que é fundamental. Para nos conectarmos. Com a divindade. Com o outro. Com a vida. Com a natureza. Que é justamente esse desejo profundo pela vida. Pela justiça. Pela igualdade. Pela solidariedade. Pelo amor. Tenha uma ótima semana. E escreva aí nos comentários. Quais são suas impressões acerca desse texto. Dessa leitura. Se ela chega também ao seu coração. E como ela chega. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Por ter participado deste momento. Não se esqueça, claro. De curtir este vídeo. Isso é importante para nós.